Vamos lá gente começar mais uma aula aí para vocês estarem aproveitando seu material em casa nessa quarentena o que é que nós estamos fazendo? Artesanato e uma das opções que eu vou trazer aqui para vocês é um reaproveitamento dos retalhos do seu EVA, mas se vocês quiserem fazer dessa mesma forma uma flor maior pode fazer que com certeza ela vai ficar bonita do mesmo jeito para fazer a flor hoje vocês vão precisar primeiro do molde aqui uma flor de cinco pontas aí vocês vão me perguntar Jace onde é que eu encontro esse molde? Gente eu encontrei esse molde na Google basta você colocar molde de flor de cinco pontas lá vai aparecer várias claro que não vai aparecer desse tamanho esse molde aqui foi eu que fiz no próprio computador adaptei o molde para ele ficar com cinco centímetros ó cinco centímetros mas se você quiser fazer maior como eu falei isso aí fica à sua vontade ao seu critério que eu preciso para a flor de hoje o que eu vou fazer é essa tá para estar montando a nossa flor vocês vão precisar de três pétalas da mesma cor vou fazer branca aqui três pétalas mas também eu trouxe uma pétala de outra cor para vocês verem como fica também em outro tom também não se prenda as cores que eu estou usando não use o que você tem em casa para aquecer essas pétalas vocês vão precisar do auxílio da sanduicheira caso você não trabalhe com a sanduicheira mas você usa um ferro tipo de passar roupa ou chapinha usa o que você já usa de praxe aí na sua casa minha sanduicheira tá aquecida antes de vocês forem trabalhar com a pétala vocês vão dar um pequeno corte em cada lateral em cada pétala dessa aqui ó entre uma e a outra você dá um pequeno corte esse corte vai auxiliar quando você for modelar ela com o palito fique pressionando no centro dela para ajudar elas a subirem para formar esse formato aqui ao fazer isso pressiona o meio e dá uma dobrinha nas pétalas ó uma dobrinha nelas ó para elas ficarem assim novamente aqui elas já estão cortadas agora vou fazer na branca com o dedo polegar pressiona o meio e os outros dedos ó vai dando aqui a dobrinha nas pétalas uma por uma aqui pronto é para ela fazer esse formato mesmo isso vocês vão fazer nas três tá aqui as três vou mostrar para vocês o que eu vou usar como um miolo dessa flor vou usar pestilho eu escureci aqui eles com esmalte mas se você já sabe que tudo que eu passo aqui é só uma dica tá não é obrigado vocês a fazer mas eu quero ele mais escuro para destacar aqui no meu EVA que eu escolhi no branco com esmalte pinto que é a pontinha dele eu aconselho o esmalte porque não sai gente tinta para tecido ela não segura não então o esmalte não solta e você fica aí com a opção a mais de alterar a cor do seu pestilho eu coloco aqui para secar aqui eu já tenho alguns prontos vou colocar aqui todos juntinhos juntar todas as pontas aqui essa ponta de baixo eu também junto com as de cima para fazer isso mesmo ó certo aí aqui ó vou dar uma torcida porque eu vou usar a cola para eles ficarem juntos ó vou colocar aqui e vou torcer aí aqui você deixa eles juntinho mesmo assim ok primeira pétala vou furar no centro aqui coloco o pestilho né estão vendo passo cola aqui embaixo para ficar seguro e um pingo de cola em cada lateral aqui para colar fechando uma na outra e assim você vai colando todas as laterais pronto vou pegar aqui a segunda vou fazer o mesmo processo tem que furar para o pestilho entrar aqui melhor intercalando e vou colando também cada espaço aqui vou colocar a terceira e última colando aqui e colocando ela intercalando a de cima ó já tenho mais aqui e vou estar colando nesse arquinho nessa tiara não sei como é que você chama aí na sua região deixa aqui nos comentários como é que você chama esse acessório aí na sua região vou colocar vou colar elas aqui ó e vou mostrar para vocês pronto gente aqui eu fiz uma rodinha de tnt vou estar utilizando as três flores essa base isso que sobrou esse excesso vocês recortem ele vocês vão recortar se caso vocês forem fazer acessório como eu agora se não você deixa para você estar amarrando no arame porque também dá para você fazer flores com ela e para estar ornamentando os arranjos de vocês aqui eu vou colocar essas flores daqui para cá então antes eu vou colar aqui no tnt o tnt ele vai servir como base para mim para quando eu colocar aqui ficar mais fácil com a cola instantânea mesmo passo cola aqui nas laterais eu quero ela inclinada colo do lado venho com a outra colo aqui do outro lado e nesse espaço eu vou colocar a terceira aí aqui eu fiz aqui eu peguei três pérolas coloquei com o fio prata vou colar saindo aqui aqui eu quero mais alto colo aqui na pétala para aparecer pronto como dá uma delicadeza quando você for colar aqui você vai aproveitar também com o próprio tnt vai fazer você vai fazer uma tira de tnt para ficar para ajudar a fixar melhor então com o auxílio da cola aqui vou estar colando onde eu quero e para ficar mais fixo vou estar colocando aqui o tnt para ajudar a ficar mais fixo e assim ficou o nosso trabalho de hoje o que é que vocês acharam vocês estão gostando dessas aulas que eu estou trazendo para vocês com flores menores aproveitando o retalho de EVA que vocês tem aí gente eu tenho um monte de aula anotada para passar para vocês mas eu só vou trazer se vocês deixarem aqui no comentário o que é que vocês estão achando dessas aulas deixa aqui um comentário para mim se você gostou e se você quer que eu traga mais flores menores para você estar utilizando aí os seus retalhos de EVA essa daqui é a nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até a próxima